Como todo vendedor, marqueteiro e youtuber, eu também estou numa situação de conflito de interesse. E é por isso que eu digo bem-vindo ao Crente Cético, o canal mais abençoado da galáxia. Contra os mitos, a religiosidade e o radicalismo. E com o humor que você já conhece. Bom, vamos ver esse assunto então? Bora lá para o vídeo! Se liga galera, assista o vídeo até o final, que o assunto está bem legal, ok? Bom, esse tema de conflitos de interesse é um assunto que serve de base para o estudo de relações humanas de uma forma geral. Tendo aplicações em política, sociologia, economia, entre muitas outras. E sempre que a gente tem um agrupamento de pessoas, certo? Por isso, ele é um assunto muito prático para a gente conhecer nas nossas relações com a família, no trabalho, na igreja, certo? Bom, a expressão conflito de interesse quase que dispensa definições, mas como é de costume, a gente aqui vai iniciar com uma explicação. É uma posição de uma pessoa relativa a uma situação no mundo real, na qual o indivíduo pode se beneficiar de alguma forma, certo? Parece bem vago, não é mesmo? Mas não me resta outra alternativa no momento, certo? Como diria o ditado, uma coisa de cada vez. Bem, eu vou começar a analisar a questão de uma forma mais geral e depois indo para situações mais específicas. A definição que eu acabei de dar é a de conflito de interesse potencial, né? Eu adicionei essa palavra potencial, né? Para destacar que a definição, ela se refere a uma possibilidade da ocorrência de algo mais sério que eu vou detalhar mais adiante. Segundo a definição que eu apresentei, a nossa sociedade estaria repleta de situações de conflito de interesse potencial. Bom, os exemplos vão deixar a situação mais clara, certo? Uma mãe que fala bem do filho, um vendedor que fala bem dos seus produtos, enfim, um chefe que dá ordens, né? Todas essas são situações de conflito de interesse potencial. E vamos destrinchar ainda mais. Por exemplo, uma mãe que fala bem do filho. Como a mãe foi a pessoa que criou o filho, né? Na verdade, quando ela fala bem do filho, ela está falando bem dela mesma, né? Nós estamos aí numa situação de provável autopromoção da mãe, certo? A chave para a compreensão do assunto aqui é a palavra provável. Em uma primeira análise, nós não sabemos se o filho é tão bom quanto a mãe diz ou não, né? Se é tudo isso que ela está falando. Nós podemos dizer com certeza que a mãe está numa posição de conflito de interesse potencial. E daí qual que seria a próxima etapa do processo? Aí, sem mais ler ondas, eu lanço a segunda definição relevante aqui para o nosso tema, que é a situação de conflito de interesse real. No caso mencionado, eu deveria ver se o filho realmente é tudo aquilo que a mãe diz. Seria uma nova etapa, né? A etapa seguinte do processo de análise da situação. Se o filho for realmente tudo de bom que a mãe diz, a mãe não disse algo além do que é verdade, certo? E a suspeita dela estar em conflito de interesse seria desfeita, certo? Logo, nesse primeiro desfecho, não houve risco de interpretação na situação analisada. Mas, vamos supor um segundo caso, que o filho não é a última bolacha do pacote, como diz a mãe. Nesse caso, ela estaria fazendo uma promoção indevida, tanto dele quanto dela mesma, né? E é importante frisar que, nesse caso, haveria uma mentira ou um exagero no discurso da mãe. Nesse segundo desfecho mais pessimista, a mãe estaria, né, está em uma situação de conflito de interesse real. Esse conflito de interesse real pode ser definido de uma forma semelhante ao caso anterior, né, conflito de interesse potencial. E, então, o conflito de interesse real é uma posição de uma pessoa relativa a uma situação no mundo real na qual a pessoa se beneficia. Antes, a pessoa apenas poderia, né, haveria a possibilidade da pessoa se beneficiar. Quero ter agora o cuidado para não generalizar. Mas, na maioria das vezes, se não em todas, existe uma tendência maléfica por parte da pessoa em obter alguma vantagem. Bom, agora, por que o conflito de interesse real pode gerar um benefício indevido? Por que ele se baseia em informações falsas? Normalmente, é isso que acontece. Eu posso imaginar que existem alguns casos de ignorância, né, no caso, a pessoa faz uma promoção de algo, né, ou de alguém, e ela não sabe direito, né, de tudo que está falando, né. Mas, de qualquer forma, existe aí, nesse caso, né, de ignorância, um erro de estimativa, que é uma das classes de vieses cognitivos, e, inclusive, a gente tem um vídeo aí, eu convido todos a assistirem ao vídeo sobre vieses cognitivos na sessão de mitos, está muito bom. Em outro caso, um vendedor fala bem dos produtos que vende, porque ganha comissão. Pode ser que ele seja um vendedor novo, que não saiba dos defeitos do produto, ou ele se omita, né, e não fale, também, né, dessas coisas ruins do produto que ele vende. Mas, de qualquer forma, no melhor dos casos, né, na melhor das intenções, na análise da situação, existe algum equívoco, né, em situações de conflito de interesse real. Vale lembrarmos que não é, não cabe a nós, julgarmos as intenções do coração das outras pessoas, mas, apenas nos defendermos, né, de informações erradas, né, de mentiras e outras coisas semelhantes a essas, né. O mais interessante desse assunto acontece quando as pessoas evitam o conflito de interesses, buscando mais credibilidade às informações que estão prestando. Isso acontece, por exemplo, quando alguém fala dos próprios erros. Embora existam situações de falsa modéstia, é muito mais fácil quando a pessoa admite os próprios erros. A situação fica com uma visibilidade muito maior nesse caso. E aqui vai o meu principal aconselho com esse vídeo, né, a evitar situações de conflitos de interesse. Esse desvio de situações de conflitos de interesse pode ser muito benéfico tanto para as pessoas como para a sociedade de uma forma geral, pois nós vemos verdadeiras revoluções quando várias amarras, né, que prendem a liberdade da população, né, se desfazem. Um exemplo é o surgimento de táxis por aplicativo, né, que acabou com o monopólio do governo e de empresas, né, numa atividade excessivamente regulamentada que geravam altos lucros, né, para o Estado, para alguns empresários, às custas da população. Esse mesmo benefício pode ser ilustrado, né, com o surgimento de empresas de análise de investimento independentes aqui no Brasil nos últimos anos, né. E esse surgimento de empresas de análise de investimento independentes, né, acabaram com o clássico conflito de interesses, né, que existiam entre bancos e corretoras e seus clientes, né. Na verdade, existem até hoje, né. Os bancos e as corretoras, né, oferecem, né, serviços, né, de baixa qualidade, né, e lucram com isso, né. Bom, boa parte desses fenômenos aconteceram há pouco tempo, sobretudo devido ao desenvolvimento e popularização da internet, a qual facilitou muito a divulgação, né, de informação e a publicação, né, de conteúdos, né, conectando melhor as pessoas. Vale lembrar que a internet rompeu, né, limites geográficos gigantescos e constitui, né, um eficiente canal de comunicação sem o qual eu e você não poderíamos estar tendo esse contato agora. Nas igrejas, existe também uma situação de perigoso conflito de interesses real, sobretudo nos grandes impérios os quais têm crescido de uma forma exponencial aí nas últimas décadas. Os líderes dessas instituições reclamam para si uma autoridade espiritual que está acima, né, daquela conferida a eles pelas escrituras. Mesmo assim, no caso deles serem servos de Deus, né, porque o que a gente tem visto por aí é a ascensão de falsos profetas, notadamente, que são hereges, né, eu não tenho medo de dizer isso pelas pregações, né, que a gente observa por aí e realmente não são servos de Deus, né, e, portanto, não tem nem autoridade que as escrituras lhes oferecem, né, se fossem servos de Deus. Nesse quadro, creio que não é preciso dizer que esses indivíduos estão em claro conflito de interesses real, não trabalhando para a igreja, para a obra de Deus, mas exclusivamente para si mesmos. como diz Paulo na carta aos filipenses, capítulo 3, versículos 18 e 19, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Para combater essa prática é necessário haver um fortalecimento da fé genuína, né, e da pregação do evangelho verdadeiro. Isso cabe a mim e a você. E vale lembrar que nós não devemos agir como os ateus, desistindo da fé em Deus, né, desistindo da igreja, certo? E vale lembrar que a mensagem de Cristo é a única que abre os nossos olhos, né, para que, para enxergarmos que os prazeres carnais, naturais, materiais desse mundo, né, não compensam o erro de nos colocarmos em situações de conflito de interesse real, né, que são motivadas pela cobiça e só nos levam à mentira e ao pecado. Por isso, vamos estar atentos para evitarmos esse comportamento potencialmente danoso para a nossa vida espiritual e para a nossa integridade como pessoas. Ao reconhecermos os nossos erros e fugirmos de situações de conflitos de interesse, estaremos ganhando credibilidade junto ao nosso próximo e a toda a comunidade que nos cerca. Isso trará um ganho muito maior do que qualquer benefício indevido segundo a vontade do nosso Deus. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Forte abraço e até mais!